Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês diretamente do Japão O vídeo de hoje é mais um capítulo da novela que é a minha vida aqui neste país E vocês viram que no vídeo de ontem nós levamos a gata pra castrar, né? E vocês viram também que o veterinário colocou um cone no pescoço dela Pra ela não lamber onde costurou, né? Bom, se você não viu esse vídeo ainda, assiste, vou deixar o link na descrição Enfim, eu não gostei daquele cone A gata tava muito incomodada, né? E aí nós decidimos fazer uma roupinha pra ela Ao invés de deixar ela com o cone, pôr uma roupinha cirúrgica E daí nós bolamos aqui em casa mesmo, né? Isso ontem, ontem à noite Então assiste aí pra vocês verem como é que foi que a gente fez Daqui a pouco a gente volta pra trocar ideia, beleza? Galera, nós ficamos com dó da gata deixar isso aí na cabeça dela Nós estamos bolando uma... Como é que chama isso aí, velho? É uma roupinha pra... Uma roupinha cirúrgica Cortou o pedaço da blusa do rodelo aqui, ó O pedaço da manga E a Vene vai confeccionar aí Vimos o vídeo no YouTube, como é que faz Vamos ver se vai dar esquema, né? Que é deixar aquele bagulho lá na cabeça dela Da... mano Pode soltar lá Mas deu menos, né? Deu muita dó Minha sogra tá ajudando aqui no auxílio Minha sogra é costureira, velho É Tem que fazer uma... É, uma rodinha Deu, né? Vamos ver se vai dar É, mãe, faz seu nome Foi um buraquinho de nada? É, agora a gente vai aumentar A gente só marcou Mas não vou abrir muito Porque é... Vê, ela tá soltando tanto pelo Tentando arrancar esse negócio Se liga, olha o estufão de pelo, ó Minha tia Fica assim não, minha tia Vamos arrumar Arrumar pra você, tá bom? Minha tia Ixi, velho Quer coçar lá Como é que coça? Pronto Resolvemos a vida do gato Olha lá Colocamos a roupa nela Dá pra ela andar E ele tá brincando Vê, mas aqui não ficou muita coisa Aqui não Dá pra tá machucado Ela ficou bem em cima da... Bem em cima mesmo da... Da cicatriz Não vai dar pra ela lamber, não Ela não pode lamber Olha, ela nem chega ali Por causa da roupa É, né Ela bateu metade Ela ficou durinha É Ela tá brava, velho Mamadinha Vamos brincar, mamãe Tá brincando Aqui, ó Tá quase pra fora aqui, ó Mas aí é só o... Aonde tá raspado Ela tá doida Pelo menos ela consegue andar Com o meio agora Aquele bagulho na cabeça Não dava, não Vamos ver Dez dias com aquilo, pai Vamos ver, puxar Dez dias não dá, né, mano Puxar, ver se ela vem Mia Ela tá meio rebaixadinha Então não, não Mia Ela vai acostumar com a roupinha Bom, vira aí, galera Que a gente fez ontem A roupinha pra ela Hoje já é o segundo dia Não, o segundo não O primeiro dia dela operada, né E ela tá bem triste Ela tá bem amuada Mas acho que é normal, né A roupinha que a gente fez Pelo menos não fica com aquele cone Né, doido Muita gente comentou aí Mas foi o próprio veterinário Que botou o cone, né, Viana Eles não deu opção de pôr roupinha, né Cirúrgica Não, não deu O veterinário Zé Ruela Aí, ó Assim pelo menos ela consegue andar Consegue comer E não fica se matando Tentando tirar o cone do pescoço Né, Mia? E não tá apertado Não, é Tá bem macio É um paninho bem fininho É um algodãozinho Tá bem É só pra ela não lamber Onde foi Onde foi Costurado Segura aí, velho Onde foi costurado Pra ela não infeccionar, né Aqui também Acho que pôs soro É, né É, eu acho que sim Na patinha dela Porque aqui eles rancaram o pelo Olha lá Ela anda meio abanando a perninha Mas pelo menos ela consegue andar, né, velho É Tá incomodada ainda Não tá É melhor que o cone Mas ela tá bem abatida, velho Ela só fica deitada Deve tá com dor, né Porque Tem que dar o remédio também De manhã já deu o remédio E vai dar agora de tarde, né É Tá na hora de dar, não? Tá na hora de dar, já E o gato lá É, Mia Quer que preparar? Hum Quer mostrar preparando? Pega lá Vamos já dar o remédio pra ela Tem que ir lá preparar Já deu a hora Às vezes é bom que a tia bern É, Mia Tia Pronto Já foi? Tomou o remedinho Tomou o remedinho, né, Mia? Hum Não fica brava não, rapaz Não fica brava não Que é pro seu bem Viu? Vai sarar logo Né? E é isso, galera Bom, agora Vou no mercado Comprar água Seis e Quase seis e quinze da noite Tem que ir lá no mercado Comprar banana e água Bora lá, então E é isso daí, galera Essa é a nossa vida aqui neste país E, cara Estamos chegando aos trezentos mil inscritos, hein Eu acho que Amanhã, a hora que eu acordar Se pá Já bateu os trezentos mil Né? E Só agradecer mesmo a galera Vocês aí que me acompanham Eu já perdi até a conta Eu já não sei mais se é sete anos Ou oito anos de canal Mas, enfim Vamos chegar à marca dos trezentos E Cara, é muita gente Eu queria até fazer uma Um evento aí, né De trezentos mil inscritos Pra comemorar com a galera Mas Não pode aglomerar, né? Então, provavelmente Eu não faço nada Mas só agradecimento mesmo Vamos ver Se até amanhã bate É muita gente, né? Você é doido, cara Graças a Deus aí Lutando Batalhando aí no YouTube É o que eu sempre falo, né? Constância E Não pode Desistir, tá ligado? Meter marcha Meter vídeo Tô na pegada Um vídeo por dia Dia que eu não consigo gravar vídeo Eu faço uma live Eu já tô nessa pegada Uns sete, oito meses já E uma hora Uma hora vai chegar A minha vez de brilhar Rumo a um milhão, hein? Já pensou? Rodela com a placona de um milhão Ave Maria, velho Essa é a meta Não pode desistir Um dia nós chega lá Se Deus quiser Enquanto nós não chega na placa de um milhão Nós chegou no mercado aqui Que já tá bom Chegamos no mercado Pra pegar as coisinhas Aí, ó Duas caixas de água Banana E um pacote de queijo Só Só vim buscar isso aqui hoje Que tinha acabado a água, velho Aí você fala Pô, Rodela Mas por que você compra a garrafa de água? Porque aqui É assim que nós faz, velho Nós compra as garrafas Que ele é o quim na mão, né? Pra desinfectar Do bicho da goiaba E é isso Partiu pra casa Galera, eu joguei a blusa em cima da cama Onde a minha veio deitava, hein? Você tá com frio, neném? Você tá com frio, é? Rapaz Eu tô dentro da blusa, velho Deixa ela dormir Paga a luz Dorme, neném Dorme E é isso aí, galera Hoje vai ser panqueca, janta, ó Carne moída A mulher já fritou a massa Já tá enrolando Tá na produção Olha lá Isso aí, mulher Bora enrolar as bichinhas Queijo, né? E é isso Carne moída Ela ficou aqui assistindo a novelinha dela Que eu dei pausa pra não fazer barulho E é nóis Bom, hora de jantar, né? Arroz, feijão, panqueca Salada de almeirão Comida simples aí, ó Mas não tem melhor que isso, cara Eu gosto, hein? E se não tiver o feijãozinho, o arroz Nós não comemos gostoso Agradecer a Deus pela comida Pelo alimento Né? E é isso Bora comer Daqui a pouco eu vou editar um vídeo ali E nove horas tem que buscar meu filho mais velho Lá no McDonald's Que ele tá trabalhando lá E é isso Bora Bora comer Vai comer também, Zé? Vou Ó Do feijão Não gosta só do caldinho, né? Não gosta das pelotonas Mas tá bom Caldinho já era Bora comer Bom, galera Dez pra nove da noite Bora lá buscar o moleque Certo? Que ele Entrou pra trabalhar seis horas Três horinhas só de trampo Das seis às nove E ele só tá fazendo quatro dias por semana, né? Quatro, não Três É quinta, sexta e sábado Às vezes ele vai de domingo Entendeu? Serve sim, né? Pra aprender a viver Já tem que começar a aprender a trabalhar Né não? Agora Às vezes ele vai de bicicleta também Quando não dá pra levar Mas hoje no caso deu pra levar Então A Viviane levou E eu vou buscar Bora Aí você vai falar pra mim Porra dela Agora você só quer sair com o carro da mulher Mas não é, galera Pra fazer compra E Pra sair assim A gente vai com o carro que tá embaixo Porque o meu carro fica lá no estacionamento de cima Então não é que eu quero sair só com o carro da mulher que é novo, né? É porque, né? Quando a gente vai fazer compra Pensa Descer com as compras lá do segundo andar É complicado Então Nessa escorre do dia a dia A gente vai com o carro que fica no estacionamento de baixo Por isso Que a gente sempre É Tá saindo aqui com o carro dela Entendeu? Chegamos aqui no Mac Agora é 8h56 Tem que esperar aí mais uns 10 minutinhos, né? Que ele sai 9 horas Mas até sei lá Até arrumar as coisas lá pra chegar aqui Uns 10 minutos Tem que ficar aqui dentro do carro esperando Demorou? E é isso daí Bom, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like, comenta E... Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou Tchau 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 Tchau